Olá pessoal, bem-vindos a mais um Home Reactions, mais um, quando eu já tinha dito que provavelmente não ia gravar mais, ou pelo menos tinha pensado e não tinha partilhado com vocês, mas eu acho que já tinha dito que os Reactions não são bem uma das coisas que mais gosto de fazer. Gosto de ver, mas fazer não me dá assim grande pica, mas ainda tenho alguns guardados, jogo eu em arquivo, que vão ser lançados, prometo, guardem em 2024, de certeza, e vou fazer hoje um Home Reactions, e é este tipo de Home Reactions que eu posso fazer, que é quando somos abordados, estou abordado por bandas que nos pedem para fazer algum tipo de review, Eu não faço reviews de singles, então a melhor forma é mesmo fazer um Home Reactions. Quem nos contactou foi o Zootopsia, através do Nando, o vocalista do Zootopsia, para dar a indicação do seu novo single, The Beer and the Beast, que conta com a participação, nada mais, nada menos, Lex Thunder, dos Toxicult, e então mais, só motivos bons, gosto muito da Autopsia, obviamente gosto muito do Lex e dos Toxicult, portanto, mais que motivos reunidos para lançar-me para este Home Reactions. Antes de avançarmos, já sabem que eu vou pedir a quem ainda não fez que subscreva o nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, vingos em baixo, sigam-nos também, vingos para o Patreon, Paypal, cafezinho, muito obrigado a todos vocês, continuam para a hora, World of Metal, vídeo após vídeo. Vamos então avançar para o vídeo dos, vídeo e novo single, dos Autopsia, The Beer and the Beast, com a participação de Lex Thunder. Desde já o cenário, aqui com Superbalk e Sagres a marcar, The Beer and the Beast, obviamente, uma temática que a Autopsia gostam bastante, e o cenário está composto. E o cenário está composto. Este riff é muito bom, o início épico, pois esta cavalgada farás mesmo, mesmo boa. E o cenário está composto. Ok, eu estava curioso para saber como é que iria ser a participação do Lex. Por já, o Nando dá-me um feeling ali de pivy dos Rage, não na voz, mas na postura, está muito, muito fixe. Depois a voz do Nando é uma voz mais clássica, dentro do Thrash Metal que faz recuar aí até finais da década de 80 e inícios de 90. É um feeling mais clássico na sua voz, não muito melódico, mas também não agressivo como depois no mundo pós-Pantera nos habituámos a ver. Portanto, é uma voz muito, muito fixe. E depois o contraste com a voz do Lex também ficou muito bem conseguido. Com ele aqui, pelo menos nos primeiros versos, num tom mais grave, pois a ir aos agudos que são. Ele não precisa de uma esposa, ele precisa de uma cerveja. Não tem uma f*** de uma história, de uma cerveja. em relação à cerveja. E eu não sei se já não tem algo parecido com o Grand The Beast. Tem Beast of Bourbon, tem uma série de bocadilhos fantásticos, mas a letra está ilerante e faz pensar muito em tancar-me. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui está, eu aguento. Aqui está, eu aguento. Eu aguento. E aí? Mas também, esta quebra aqui. Não esqueçamos que os autops são um power trio, portanto o baixo tem um papel mais predominante e aqui faz com que isso seja bem utilizado. Parece ser a representação do monstro da bela Dilma, aliás a própria roupa dela também. Portanto a bela também está a lhe a dar na cerveja, excelente esta parte aqui melódica harmonias de guitarras com uma guitarra, mas excelente, fica muito bem, traz mais dinâmica à música, afinal se pensarmos em Tancard é fresh metal pura e dura, não que o Tancard obviamente não tem harmonias, não tem. É algo mais complexo desde enquanto, mas em algo mais direto, enquanto aqui usa autopsia a trazerem mais outras harmonias, trazem mais a música. Portanto a meça o que é? Tchau! Música Música He doesn't mean a woman Shouting at his heavy hair Telling him what to do Cause he has loads of fear He takes no woman's brain He gives himself love He makes him confident Spots him one step above Música 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 Mais uma vez a interação entre os vozes Fantástica I encaixar muito bem na Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não ouvi dizer Nada, fico na expectativa Mas este Beer and the Beast Com a participação do Lex É um grande Um grande tema E Deixa expectativas bem altas Para o próximo EP Parabéns aos Autopsia Os fãs de participação do Lex E vão conferir Autopsia Já agora Toxical também estão aí Com o novo álbum E Façam um gosto no vídeo Subscrevam o canal Apoiem o World of Metal Apoiem as Autopsia Apoiem Apoiem Apoi 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 Apoi